Naufragado há 38 anos no litoral de Fortaleza, no Ceará, o navio petroleiro Marahope fazia uma viagem do Texas a Taiwan. Porém, ao passar por águas brasileiras, acabou encalhando e virando um estranho ponto turístico da cidade. A embarcação foi fabricada em 1967 pelo estaleiro espanhol Astilleros de Candes, com o nome de Juan de Áustria, e ao longo de seu período de atividade teve diferentes nomes e empresas proprietárias. Em novembro de 1983, o navio estava ancorado no Texas, Estados Unidos, quando sofreu um incêndio na casa de máquinas da embarcação. O incêndio durou quatro dias devido à intensidade do fogo e com risco de explosão, pessoas que moravam nas proximidades do porto foram evacuadas. Em decorrência de sua destruição, o petroleiro não tinha mais condições de operar, e em 1984 saiu rebocado rumo a Taiwan, para desmanche e venda como sucata. Porém, no meio da viagem, enquanto estava rumo a Cabo Horn, na América do Sul, o rebocador que estava conduzindo Marahope teve problemas e foi obrigado a soltar as amarras, deixando a deriva no mar brasileiro. Houve diversas tentativas de recuperação do navio, mas devido ao seu tamanho e profundidade da praia em que estava encalhado, todas as tentativas falharam, e em março de 1985 foi declarado como perdido pelo seu proprietário.